Uma das cenas que nós não podemos perder quando estamos em viagem é o passaporte. Eu quando viajo pelo menos, pá, posso perder tudo, sabe uma coisa que eu quero ter sempre comigo? É o passaporte. Porquê? Porque quando uma pessoa o perde pode dar por si em peripécias inimagináveis. Foi o que aconteceu ao Hugo e de certeza que vocês vão achar no mínimo interessante tudo o que lhe aconteceu a seguir a isso. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Hugo! Olá Pedro! Tivemos cá a semana passada a Mafalda. Opa, eu queria tê-la ouvida durante mais uma bela meia hora. Mas talvez seja oportuno, antes de nos contares aqui um bocadinho as tuas peripécias que adiviaram da tua perda de passaporte, fazermos um bocadinho a ponto e falarmos um bocadinho mais do lá em casa quem não viu pode meter agora no pause e ir ver, ou então acabar, façam como quiserem. Mas no episódio anterior basicamente a Mafalda falou sobre... Levantou o véu sobre a experiência e o voluntariado que tiveram no Nepal. Portanto, vocês chegaram ao Nepal, tiveram todo aquele tumulto que afinal até foi na boa, foram um bocado adiando a partida e no final acabaram por ficar dois meses. Quando é que vocês começaram a perceber totalmente que afinal ia ser tranquilo, ia dar para ficar lá até o fim? E o que é que faziam? Como é que era o vosso dia-a-dia lá? Na verdade foi um processo muito gradual. O que aconteceu lá está, como a Mafalda já tinha contado, primeiro foi o susto, foi a nossa ideologia e o nosso conceito de falta de condições, porque o que é que é a falta de condições na verdade? Eles tinham tudo o que precisavam lá. Fomos percebendo que não existe problema nenhum em teres que ir caminhar para buscar a tua água, não existe problema nenhum em simplesmente poderes carregar o teu telemóvel. Quando podes carregar à noite, porque depois arranjas um estratagema para comunicar com as mães, olha, se cada que é dos dias é que de contacto. E elas, pronto, ok, tudo bem. Eles estão lá na aldeia, nada acontece. O que é o que pode acontecer é um... não precisa-se escorregar pela colina assim, mas... Aquilo pode acontecer numa passadeira aqui em Lisboa, no Porto, seja como for. E lá já fomos adiando, foi para a semana, para a semana vamos ver como é que isto está e depois dizemos que se calhar temos que ir embora porque realmente estamos doentes, ou Mafalda está doente, ou assim. E fomos aceitando esta semana, mais uma semana, mais dois dias, mais dois dias, acabamos-nos a perceber que ali estamos mesmo, mesmo bem. E... Apesar das condições inicialmente prestacionadas como deploráveis e tudo mais... Sim, exato, porque quando chegas lá, às vezes camas... camas não, casas de lama, o que é que tu pensas? Olha... É uma casa de lama. É uma casa de lama. É que se passa aqui, não vou ficar aqui. Mas percebes que aquela casa de lama não tem problema nenhum, pronto, estamos a espera de umas casas de cimento porque a nossa aldeia, o conceito de aldeia para eles não é o mesmo que para nós. Mas não há problema nenhum em ter camas de lama, camas de esteiras de palha, casas de lama e acaba por ser um tipo de vida muito simples e pacato, o que nos dá muita... Não sei como é que é de escrever isto, é... dá-nos liberdade, dá-nos repouso, porque o nosso dia-a-dia... Agora vou entrar no tema do dia-a-dia como tinhas perguntado. De manhã acordávamos, íamos dar as aulas aos nossos miúdos... De inglês? Exatamente, de inglês, através das artes. Acho que é sendo um pequeno e grande pormenor, que é o nosso pequeno almoço, almoço e jantar, é sempre a mesma coisa, é dal-bat. Dal é lentilhas, bat é arroz. Para quem já foi à Índia é semelhante a um ved stalling, mas ligeiramente diferente, feito à maneira dos paleses. Pronto, pequeno almoço, caril, não é? De legumes, com arroz e dal, que é as lentilhas, que eu adorei isso, eu adoro comida pesada logo de manhã. Mafalda já nos dá tão bem, porque estou-me a ganhar um pouco mais sensível e acabou por comer só arroz com rodelas de banana. Eventualmente, quando dissemos que comemos cereais aqui na Europa, ou seja o que for, eles passado um, dois dias já tinham trazido, já tinham ido a dar mal de buscar a... Tem tempo de alguém ir a pé... É, sério, mas eles são incríveis nisso, eles até de flip-flops, havaianas, de socas, eles vão e não têm problema nenhum. Pronto, e íamos a buscar tudo o que nós precisávamos e às vezes o que não precisávamos, que tratávamos melhor do que nós na realidade queríamos. Nós éramos os reis ali, íamos para uma festa, estava tudo no chão, mas íamos a buscar cadeiras para nós. Não, não queremos cadeiras, não. Somos aqui convosco, não somos mais que ninguém. Então, voltando atrás, comemos o nosso dalbatezinho. Amafalda, o arroz com rodelas de banana. Íamos às nossas aulas aos miúdos. Voltávamos à hora de almoço para comer o resto do dalbate de pequeno almoço. E eu comia transportadas de arroz ainda. Voltávamos a dar as aulas aos miúdos da tarde, que geralmente eram os da pré-escola. E depois, quando chegávamos a casa, eu ia treinar um pouco das minhas rotinas de malabarismo, que era todos os dias aquilo. Depois disso, íamos tomar um banho. Nos dias mais frios, virávamos para o JB, que era o nosso anfitrião, o irmão do tal Min, do Mr. Min. E dizíamos aí, JB, tato pani. Pani é água, tato é quente. E ele, oh, ok, mister, ok, ok. E vamos lá com ele, aquecer um alguidar deste tamanho de água, não é? Que é para depois irmos os dois juntos, não é? Com um copinho, à moda antiga, não é? Por um por cima do outro, para estarmos assim com água quentinha, não sei o quê. Pronto, depois disso, íamos preparar a aula do dia seguinte. Preparar, quando digo preparar, é pegar uma cartolina e fazer uma sopa de letras, fazer, dinamizar e criar atividades com malabarismos, com bolas coloridas, porque assim eles já aprendiam o inglês com as cores, não é? As cores da língua inglesa. E também já aprendiam as partes do corpo. Por exemplo, agora vamos balançar a bola azul em cima do nosso braço. Eles têm que saber o que é a bola azul e o que é o braço. Pois é, é um passo assim mais à frente. E a nossa ideia consistia nisso. Depois íamos jantar com o JB, as conversas eram básicas, mas acabava por ser tão bom que é... Não há como explicar, eram conversas super básicas. Básicas porque o inglês era muito bom ou porque a cultura é demasiado diferente? Diria mais pelo nível de inglês deles. As conversas baseavam-se em género... Ei, JB, dalbat mito, significa delicioso. Dalbat mito. Oh, ok, mister. Thank you, thank you, thank you. E depois íamos mostrar. Houve uma vez que eles perguntaram, o filho dele, que fala um pouquinho mais de inglês, perguntou como é que são as nossas cidades. Nós mostramos. Eventualmente perguntaram quando é que nós estivemos antes de ir para lá. E mostramos, não é? Assim, um pouco reticentes. Mostramos o Dubai. Ok, pronto, mas não há problema nenhum, porque não... Eles sabem que aquilo existe, mas eles querem a sua aldeiazinha, de tal forma que o filho dele mais velho, o Tol, ele é cozinhado. Quando eram as festas grandes, já agora só comem carne as festas grandes. Tipo, olha, para a semana do casamento não sei quem, vai ser o meu búfalo ou o teu? É o meu? Pronto, ok. Racionam muito assim bem as coisas. E vermos para o Tol uma vez, olha, tu cozinhas tão bem? Tu não ambicionas ir, por exemplo, para Katmandu para cozinhar? Ele, não. I like dubung. I like cooking for dubung. E ficava lá. Era isso que ele queria. Não queria mais nada. Houve um dia ou outro que fazíamos uma massa, uns noodles, uma coisa assim, porque queríamos uma coisa diferente. Ou uma... Atum. Atum das viagens. Uma massa com atum. E perguntávamos se eles queriam. Eles não. Querem um Dalbate e a sua aldeia. É isso que eles querem. É interessante o que tu dizes, porque nós, no Ocidente, e eu entendo perfeitamente essa questão que tu lhe colocaste, eu próprio já coloquei questões semelhantes a pessoas diferentes, nós temos um bocado a cena de procurar mais. Mais e melhor e mover-me se for preciso e às vezes não é preciso, não é? Tipo, às vezes a pessoa pode simplesmente estar perfeitamente contente e... Eles são a prova viva disso. E mesmo nós, eventualmente, entramos nesse mindset, quando entramos naquela rotina, já não havia aquela coisa de, estas sapatilhas são espetaculares, eu quero estas sapatilhas ou... Estela móvel é mesmo bom, quero estela móvel. Encontramos-nos numa de... Não precisávamos de mais nada. Aquilo era aquilo e é o que nós queríamos naquele momento. É como se estivesse em toxificação de consumo, não é? É, completamente. Estou aqui em toxica para consumir e estão... Foi um detox completo mesmo. Se calhar torna-se como um vício e quer sempre mais, mais, mais lá. Tipo, isto é o que há. E se calhar... Sim. E depois percebes, não é? Completamente. E até posso dizer que durante os primeiros três meses ou quatro, depois temos voltado. O que é que eu achava que foi uma experiência? Foi o nosso primeiro contacto com a Ásia. Foi bastante intenso. Até por causa das vivências lá na aldeia e tudo mais o que nós aprendemos e também demos a ensinar, não é? Ainda tivemos quatro nozinhos em que estivemos nesse mindset. A partir daí começamos a sofrer alterações. Nós próprios olhávamos para trás e... Epá. Como é que agora estou a olhar para aquelas calças que são fixas? Eu há quatro meses estava no Nepal e não queria nada disto. Agora é isso. Nós somos um pouco influenciados por isso. E é inevitável. Eu acho que quando nós... Eu concordo perfeitamente. E ainda assim, acho que quando nós voltamos, acabamos por nunca voltar bem iguais. Isto é, nós quando estamos em viagem, nós percebemos que afinal não precisamos de tanto. Depois voltamos para casa... Eu estou a falar no plural, mas eu só posso falar para mim mesmo. Depois volto para casa e percebo... E volto a cair um bocado naquela cena de querer coisas melhores. Mas, quizá, nunca exatamente ao mesmo nível de exigência em que eu estava antes de ter partido. Sim. Concordas? Tipo, é tipo a onda que vai e depois regressa, mas... Sim, sim. Mas há sempre alterações em ti. Cada viagem tem... Incute-nos algumas alterações na nossa pessoa, não é? Mas depois voltamos e sempre regredimos. Podemos... Se formos uma escala, se calhar... Alteramos, não é? Voltamos para trás um bocadinho, quando já estamos no nosso sítio, mas nunca voltamos ao nível que estávamos antes. É isso que eu percebo o que estás a dizer. Tentei agora fazer aqui um gráfico, não sei se foi muito claro. Mas eu acho que sim, acho que foi. Então vocês, eventualmente, lá tiveram a vossa experiência espetacular no Natal. E um dia deram para vocês no... Foram para a América do Sul. Isto é um grande salto, tanto temático como continental. Mas gostava, obviamente, de estar aqui para contar essa história e eu próprio. Eu já o vi uma vez, mas foi em São João da Madeira e eram para a 3 da manhã e eu tinha bebido algum vinho, alguma cerveja. Eu só me lembro de dizer... Já, foi quando nos conhecemos a primeira vez. Foi, foi. Eu só me lembro de dizer... Já, vocês têm que vir contar isso a muito amorfoso. Mas não me lembro exatamente... Só me lembro do principal, que é... Aconteceu o que aconteceu. Mas vocês já não foram... Passaram-se algum tempo, não é? Suponho, ou não foram diretos do Nepal para a América do Sul? Ah, não. Estou a dizer... Nepal foi em 2015 e a América do Sul foi no ano passado. Ok. Ok. Porque foram fazer uma viagem grande ou foram só ao Chile ou o que é que foram fazer? Sim, nós geralmente por esta altura do ano nós fomos fazer uma viagem de cerca de 4 ou 5 meses. Porque é a nossa época baixa de trabalho e aproveitamos para ir fazer isso. Então, em relação à história do passaporte, o que é que acontece? Não sei se queres deixar salto para esse... Há salto à vontade, como quiseres. Pronto, o que é que acontece? Nós fomos fazer o tour do salário do IUNI. Nós nem sempre recorremos a tours porque gostamos muito de explorar por nós. Talvez já aconteça em vários países, na Turquia, tentávamos sempre ir por nós e tudo mais. Salário do IUNI na Bolívia. Na Bolívia, exatamente. Então, pronto, o que é que aconteceu? Nós acabamos por não fazer bem o nosso trabalho de casa em relação a qual empresa de tours ver preços, ver não sei o quê e acabamos por ir... e até podia dizer o nome da empresa mas não me recordo porque são tantas e elas são todas... aquelas viagens standard são várias empresas que fazem todas... Olha, vamos com o jipe daquela. Pronto, metemos todos no jipe daquela e vamos fazer a tour. Acabamos por fazer a tour do máximo de dias que existe. São 3? Salvo erro, sim. Então, uma das últimas paragens era... Ou melhor, era salário do IUNI. Depois salário do IUNI eram umas termas. passávamos pelo deserto que diz ter sido inspiração para pintores o Salvador Dalí e depois iríamos para o Chile. Não iríamos voltar para trás. Nós já tínhamos ideias de ir para o Chile. Então, nas três termas, uma fala estava meio adoentada e acabou por não ir para as termas. Fui eu com outras duas raparigas chilenas que nós conhecemos na tour que acabamos por desenvolver uma amizade muito bonita com elas. Uma é designer, tal como eu, e a outra é atriz. Tal como tu. Sei que tu és bem ator, não é? Sim, sim, não tenho formação em teatro, mas acaba por estar encurtido no meu trabalho. Pronto, fomos os três para a pastela, mas a Mafalda ficou a fotografar aquele sítio que é lindíssimo, com os vapores todos da água, com as lamas e as alpacas e as bicunhas. Pronto, chegou ao fim. Ok, está tudo bem, já estou sequinho, estou quentinho e não sei o quê. Vamos para o jeep. O que é que acontece? Chegamos ao jeep, começamos a fazer a viagem, estamos a passar o deserto do Salvador Dalí, digamos, e a Mafalda virou-se e disse, olha, a minha bolsa com os passaportes, a tua bolsa com os passaportes, está aí na mochila, de certeza. Acontece algumas vezes, a Mafalda lembra-se que, ah, onde é que está isto aqui? E eu, está na tua mochila, de certeza que deixaste aí. Pronto. E está, 99% das vezes. Está, 99% das vezes não está. Pronto, e eu ainda fiquei assim, um pouco, está aí, de certeza, está aí a facilitar, não é? Está aí, de certeza. Não, não estás a perceber, não está nada. Já tirei tudo e eu, aí, fiquei a alarmar, lhe para ela, a falar a sério. Não, a bolsa não está aqui. Só tinha lá os passaportes? Não. Também tinha os cartões. Pessoal, nunca façam isso. Não metam os cartões com os passaportes na mesma bolsa. Se tiverem duas pessoas, dividam isso. Por algum motivo, com pressa ou uma coisa assim. Dizemos, olha, guardem-se aí e depois dividimos as coisas. Pronto, pusemos tudo junto, obrigamos o homem a parar o jeep. Ah, não sei o que, mas temos que ir por causa do autocarro para o Chile, vai ser um produto do autocarro. Rapaz, nós não temos passaportes, por isso não vamos poder entrar no Chile, não estás a perceber bem aqui o quadro da coisa. E ele lá acabou por parar, nós revistamos tudo, as nossas amigas também a fazer de tudo para puxar assentos para trás, assentos para a frente, levantar as lonas do jeep e tudo. Pronto, e ele eventualmente disse, não posso voltar para trás para ir procurar lá nas termas, não posso porque não há gasolina. E nós, desculpa, não trouxe gasolina o suficiente para o meu tour no meio do deserto, sem rede nem nada. Estavas a brincar comigo, vamos lá para trás, não sei o quê. E a nossa amiga Valentina é que disse, vamos já para trás, não ninguém vai para o Chile. Ou vamos todos para trás para procurar a bolsa deles, não ninguém vai para o Chile. Então lá voltamos. Afinal havia a gasolina. É, afinal havia a gasolina, não é? E, nada, bolsa, como se for a dizer, de grilo. Nada mesmo. Falámos com a senhora de lado, está responsável por tomar conta lá das termas, as casas bem e tudo mais, nada, nada, nada. Nós fomos os últimos a sair, ou seja, não havia aquela possibilidade de alguém ter pegado e ter levado. Foi tudo muito estranho. Havia alguma coisa, não fazia computing, percebes? E pronto, e de repente o nosso guia, cujo nome já não me recordo, virou-se, tenho uma ideia, tenho um plano, eu tenho um plano, vai ocorrer tudo bem. Pronto, e ele explicou o plano, que era, fazemos conta que éramos chilenos da fronteira, em vez de irmos nós dar os passaportes, iria ele lá dar os passaportes do pessoal todo do jipe e pronto, e depois iríamos ser transferidos para a carrinha que nos vai levar para a fronteira e era a mesma carrinha que nos ia levar para São Pedro de Atacama. Pronto, nervosíssimos, e eu sou a pessoa que corre tudo. Pois pá, é que está-me a te dar um ambroglio. E não pensas, ora bem, na Bolívia, eu suponho que não haja embaixada de Portugal. Pois, esse é que é o grande problema, nós até poderíamos voltar para lá a paz, mas era dois dias, sem dinheiro, não é? Nós ali tínhamos duas chilenas que nos iam ajudar. Não há embaixada não, em português. Embaixada, não. Quizá tens, tipo, para te... Existe um gabinete de apoio. Só de honorário, assim, mas assim, uma tableta num... Mas não iriam fazer nada. Ainda por cima, lá a paz, é complicadíssima, é uma cidade... É assim, todas as cidades estão seguras e todas são perigosas, mas soubes-me ter no teu sítio, não é? Sabe-me ter desenhalhadas, mas lá a paz é um pouco mais... É uma cidade intimidante, acho que é essa a palavra, é uma cidade mais intimidante. Claro que já que não tem apoio nenhum para o viajante português. Especialmente um que não tem dinheiro, que está sem dinheiro completamente. Isto, a minha pergunta é mais... Vocês não pensaram em voltar para trás, pensaram em seguir para a frente? Chegámos a ponderar isso, mas tivemos sempre 85%, 90% a ir para o Chile. Acho que tínhamos mais probabilidades de sobreviver a passar para o Chile legalmente do que a voltar para lá a paz. Ok. Parece-me um conceito um bocado estranho, mas foi mesmo isso que sentimos. Pronto, retomando então a história, chegámos à fronteira e eu sou aquela pessoa que decora tudo. O meu cartão, o cartão da Mafalda, os espaços de e-mails, tudo, decora tudo, os passaportes. Pronto, eles dão um papel que é para nós preenchermos, antes de chegarmos à fronteira, com os nossos dados. Pronto, escrevi os nomes de passaportes, os números de passaportes, quero dizer. Entregámos, tudo bem, e depois eu li-se, olha, vocês para este plano, quando chegámos ali à fronteira, quando vocês estiverem aqui pessoalmente a entregar o passaporte no balcão, vocês vão dizer que o passaporte desapareceu, naquele momento. Pronto, a sair do jeep para a carrinha. Em espanhol. Em espanhol, tudo em espanhol. Para pessoas que falam espanhol de língua nativa. Lá já, eu tenho um espanhol fluente. Ah, mas enganas-te, enganas-te, podias passar como chileno? Ah, não, porque essa parte do chileno já, esperançosamente, já ninguém se lembrava disso. Ok. Você sabe, era no primeiro posto, onde os passaportes eram entregues pelo condutor. Ok. Aqui a parte do chileno já não se aplicava, é, esperançosamente, ninguém se lembra daquilo. Já voltavam a ser portugueses, neste momento. Então chegamos lá e com a ajuda das nossas amigas, uma atriz de profissão. Como é que está a bolsa? Os nossos passaportes. Oh, os nossos passaportes. Tu tinhas os nossos passaportes? Não, não tens os nossos passaportes. Tu não tens os nossos passaportes? Olha, um drama. Foi tirar tudo, a Mafalda começou a chorar, mas acabou por não ser representação. Era mesmo a verdade, não é? Diz aqui, os nossos passaportes, não acredito. Ah, vocês têm? Quem é que tem? Ninguém vê os passaportes assim, 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 assim. Ninguém tinha, até chegamos a questionar o homem da... Estava a conduzir a carrinha. Desculpe, nós não vos demos os nossos passaportes? Não, desculpe, menina, vocês não nos deram, desculpe, não sei o quê. Mas onde é que posso procurar ajuda? Diga-me alguma coisa para eu ajudar. O pessoal todo a ajudar. O pessoal foi espetacular. Eventualmente, quando viram que realmente tinha desaparecido, a sair do jeep para a carrinha, virou-se um homem, eles são da PDI, ao contrário do que em português posso significar, é a Polícia de Imigración, viram-se, olha, qual de você é que fala mais espanhol? Mais espanhol, quero dizer. Eu sou eu. Pronto, vem cá. Olha, você vai fazer assim, 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 vocês vão chegar a São Pedro da Atacama e eu vou-vos deixar passar, com uma espécie de talão, com uma permissão, vocês vão chegar a São Pedro da Atacama e vão dizer que o passaporte desapareceu a sair da carrinha, ao chegar a São Pedro da Atacama. Pronto, e depois podem ir para Santiago do estilo para fazer o passaporte novo, lá no consulado. Nós, pronto, mais uma mentira. Vamos lá a isto. Em inglês começa a mentir, pois é sempre. Epá, foi um rol de mentiras, foi uma coisa mesmo... Pronto, entrámos na carrinha, já com a permissão, ok, fiz, entrámos no estilo. Chegamos a São Pedro da Atacama, pronto, fomos para o nosso ósseo e tudo mais. Um dia a seguir fomos aos carabineiros, à polícia de lá. Então dissemos, olha, aconteceu assim, 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 assim. E eles, ok, pronto, a gente que estava lá de serviço disse, olha, vocês querem ir para Santiago? Pronto, tem duas opções. Ou tem este autocarro, ou tem o avião, que ambos custam o mesmo, mas enquanto que o autocarro custa, custa não, demora tipo 24, 25 horas, o avião demora duas horas. Pronto, ok. É por ti o avião? É. Vocês estão sem passaporte, mas eu vou-vos dar uma requisição especial para vocês embarcarem sem o passaporte, dadas as circunstâncias. Pronto, chegam a Santiago do Chile e podem fazer isso direitinho, já não há problema. Pronto, fiz. O que é que temos de fazer? Vai para o ósseo, compra a passagem de avião e vem aqui ter comigo que eu trato disso. Pronto, demoramos um bocado, porque a Valentina e a Rita já tinham ido para Santiago do Chile. Pagaram-nos as passagens e tudo. Nós só ficámos com um cartão de Revolut que tinha 50 paus, mais ou menos. Não há nada. É. Pronto, eles pagaram-nos as passagens. Voltamos aos carabineiros. Olha, desculpa, já tenho aqui a passagem. Como é que pode ser? Já era outro homem que estava de serviço. E eu, também vocês compraram a passagem, mas estão sem passaportes. E disseram-nos que posso assinar aqui um documento que vos faça voar. Sim, exato. Foi o que a sua colega nos disse. Demos aquilo e ele acabou por ligar para a JetSmart, que foi a companhia aérea pela qual nós compramos as passagens. E ele pôs em alto-falante para nós ouvirmos e tudo. Olha, desculpa, é possível fazer assim, 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 assim? Eu sou de carabineiro. Não, não, não sou da PDI, sou carabineiro. Não posso fazer isto? Não, vocês não podem fazer isso. Só o PDI é que poderia, eventualmente, dadas as circunstâncias, fazer isso. Ou não. Pronto, o que acontece? Essa PDI era numa cidade vizinha, que era, tipo, uma hora de distância e já eram nove da noite, já tinha fechado. E no dia a seguir, o nosso avião era às sete e cinquenta da manhã e a PDI só abriria às oito e meia. Ou seja, nada feito. Gastamos aquele dinheiro para nada. Foram cem e cinquenta euros entre nós os dois, assim, fizemos assim a ele, sabe? E, pronto, acabamos por gastar outra vez o dinheiro no autocarro para ir para Santiago do Chile. E aí, pronto, já tivemos todas as condições necessárias e, mais do que nós necessitávamos do consulado, o serviço deles foi incrível, foi espetacular. Até podíamos ter contado a verdade, mas... Mas, bem, chegam do consulado e, olha, pediam passaporte. E agora? Dão-te um branco. Não, tínhamos uma hipótese. Que eu vi o meu amigo mesmo com um passaporte branco. Pois, há essa hipótese também, que é uma folha A4, não é? Mas isso significa que tens que ir logo para casa. Eles mandam-me para casa, és repatriado, digamos. Porque perdeste e não tens passaporte para continuar a viajar. Ou então pagas os 120 para o passaporte urgente. E o que é certo é que passados cinco dias já tínhamos passaporte no vinho, já tinha sido impresso e mandado para a morada onde estávamos a viver, entre aspas. E pudemos continuar a viagem. Enquanto que muita gente diz, ah, eu tenho voltado logo para trás. Nós não voltámos. Foram para onde? Continuámos pelo Chile, depois voltámos e foi para o Peru. Já tínhamos estado uma vez no Peru e voltámos para fazer, claro, o Macho Pichos. Tem que se fazer o Macho Pichos. Eu nunca vi o Macho Pichos, é Fihs? É, aquilo é muito bonito. Por acaso, nós criámos expectativas, deixámos expectativas assim um pouco altas. Eu não sou muito a criar expectativas em relação aos sítios que visito. Mas Macho Pichos é incrível. Ele é incrível, mas também tivemos muita sorte porque apanhámos um dia em que não estava muita gente. E estava assim um nevoeiro que até deixou um misticismo bem bonito naquilo. E depois ao sair do Macho Pichos começou a chover. Foi muito porreiro. Sim, voltámos para fazer Macho Pichos e a área circundante. Já não sei exatamente o que é que fizemos na segunda vez que fomos ao Peru. Ok. Meninos e meninas, já sabem, não usar o passaporte e os cartões no mesmo sítio. E se calhar não usar os dois passaportes no mesmo sítio também. Sim, exatamente. Também é uma boa tática. Também é uma boa tática. Mas, e se isso acontecer onde esperem, tentem passar por Chilandes ou assim uma cena qualquer que vai correr tudo bem. Vocês viajam mais ou menos 4 meses por ano, não é? É assim, de uma vez. Esta viagem nesta altura fazemos sempre 4 ou 5 meses. Depois ao longo do ano temos dado o nosso trabalho, da performance. Fazemos muitas viagens de carrinha. Este ano vamos até passar o mês todo de maio em Espanha. Ou seja, acaba por ser uma viagem também, porque entre trabalhos, entre fins de semana... Claro, não é por ser em Espanha que deixa de ser uma viagem. Sim, exatamente, exato. Fazemos Portugal inteiro. Ano passado, há 2 anos, quero dizer, até fomos até à Madeira, também trabalhar. E entre os trabalhos, mas também fazendo uma escapadinha aqui e outra ali. Já no ano passado, há 2 anos, já não me recordo, foi Marrocos. Vamos fazendo assim umas escapadinhas, digamos. Mas há sempre aquela viagem de 4 ou 5 meses. Então o pessoal pode ir acompanhar-vos, que vai continuar a acompanhar histórias deste ano. Podem fazê-lo em Better Together Everywhere, no Instagram, correto? Correto, sim. E, quanto a nós, se quiserem que este programa continue a andar para a frente, podem apoiá-lo com uma mera quantia de 2 dólares por mês, que vai dar mais ou menos de 2 euros por mês, com aquelas taxas de Patreon. Podem fazê-lo em patreon.com.br. Uma maneira um pouco mais indireta de contribuir para a metamorfose, ou de ajudá-lo a subsistir, mas é uma maneira que eu contabilizo também, é lendo os meus livros. Este é o meu livro mais recente. Vago, do Panamá ao México, à boleia. Uma viagem de Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, México. 10 mil quilómetros, tudo à boleia, sem pagar... Diz? Sem gaguejar. Sem gaguejar, já. Eu falo assim muito rapidamente. E também já disse várias vezes estes países seguidos. E podem comprá-lo em daquiali.com. E as minhas próprias aventuras podem segui-las em Pedro on the Road, no Instagram. E, Hugo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Pedro. E vemo-nos para a semana.